Sabe essa pessoa que você está olhando e que aos teus olhos parece que não tem jeito? Que você educou, você ensinou, você falou, mas essa pessoa não quis te ouvir e quis andar nos seus próprios caminhos e você pensou que não teria mais jeito? Deus vai te surpreender, porque o Senhor está trabalhando nesta vida. Essa pessoa, ela andou assim por caminhos difíceis, pagou até um alto preço as consequências do pecado, as consequências do mal que fez, chegou para essa pessoa, você tem visto e você não pode fazer nada. E você fica pensando, o que será dessa pessoa? Mas Deus, Ele está agindo nesta vida. O Senhor tem um plano grande e lindo, um projeto maravilhoso para essa vida que vai te surpreender. O Abasúrias, o nosso Deus, Ele é tremendo, queridos. O nosso Deus, Ele tem tanta misericórdia de nós, que Ele olha para nós. Aleluia! E no momento que nós pensamos, agora eu não mereço perdão, Deus não vai me perdoar, agora o Senhor vai me abandonar. Mas Deus, Ele jamais abandona um filho, uma filha dEle. Aleluia! Mesmo que esteja andando por caminhos difíceis, mas quando o Senhor tem um projeto, ninguém pode impedir. Nem o homem na terra, nem Satanás no inferno, ninguém pode impedir os projetos de Deus para a sua vida ou para a vida daqueles que você está orando e que Deus tem um projeto. Assim aconteceu com o Judá. Judá era irmão de José. Eles eram doze irmãos, mas na época que eles venderam José, eles eram em onze. E então, Judá, ele ajudou a vender José. Ele vendeu José e ele pagou um alto preço também por isso, porque ele sofreu, ele pagou um preço por ele ter agido desta forma, porque o pecado, ele traz morte, ele traz consequências seríssimas. E então, Judá, ele pagou um alto preço. Ele foi até para um outro caminho. Ele se casou com uma mulher cananeia, que não era do povo de Deus. E ele se casou e ele teve filhos. E então, aos olhos de Jacó, não tinha mais jeito. Aos olhos de Jacó, estava tudo acabado, mas a promessa que Deus tinha na vida de Jacó, aleluia! Ela derramava na promessa na vida de Judá também. Na vida dos filhos de Jacó, que era Israel, que o Senhor havia mudado o nome dele. Então, a promessa e a bênção de Deus que estava sobre a vida de Israel, ela então transbordou para ajudar e a misericórdia de Deus alcançou aquele homem. Aleluias! E ele teve, então, dois filhos com essa mulher cananeia. E ele, então, o primeiro filho, ele deu para Tamar, para se casar com Tamar, mas ele morreu. E ele era mau e ele morreu. O segundo filho também, ele também, ele se casou com Tamar, mas ele também morreu, porque o Senhor o matou, porque ele era mau. Ele jogava a semente dele na terra. Ele era mau. E eu falei dois filhos de Judá, né, mas eram três. E o terceiro filho, ele ficou com medo de entregar para Tamar e ele morrer também. E ele enganou ela. Ele falou que quando ele crescesse, ele seria dado a ela, então, por esposo. Mas ele ficou com medo e nisso aconteceu aí, nesse trajeto, nesse tempo, Tamar, ela foi, ela usou de sabedoria. Ela se colocou no caminho, se fez de prostituta, tampou o rosto, que naquela época as prostitutas faziam assim. E, então, ela se deitou com o sogro. E ela se deitou com o sogro e ela engravidou do sogro. E ele, então, vendo, só que ela foi esperta, ela segurou o cajado dele e o bordão como parte de pagamento, como uma garantia de pagamento, que quando ele voltasse, ela iria, então, devolver para ele e ele a pagaria em dinheiro. Assim foi o combinado. Mas ela sumiu e nunca mais apareceu. E ela, então, ficou com o cajado e o bordão de Judá. E nisso, quando apareceu grávida, o povo falou e ele foi até ela para matá-la. Porque, naquela época, as mulheres eram apedrejadas se tivessem se prostituído ou adulterado. E era digna de morte. Mas, quando ele foi lá para apedrejá-la, para matá-la, ela mostrou o cajado e o bordão que estava com ela, que era o pai das crianças, do filho dela, eram dois gêmeos. E aí, ele falou, eu sou mais digno de morte do que você. Porque você ficou esperando e eu não cumpri a minha palavra. E ela, então, ficou viva. Deus, então, preservou a vida dela. Aleluia! E deu dois filhos para ela. E os filhos de Tamar, eles estão ali, aleluias, na genealogia de Judá. E o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, rei da glória, ele também está na genealogia de Judá, também vem dos filhos de Tamar. Olha o que Deus faz, queridos. A mulher estava desprezada, ela era viúva, ela não tinha mais esperança para nada. Naquela época, não tinha expectativa de vida mais para aquela mulher. Estava tudo acabado. Mas, Deus mudou a história daquela mulher e mudou a história de Judá também. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós estamos caídos, o Senhor não nos despreza, o Senhor não nos abandona. O Senhor, Ele estende a mão, Ele tem misericórdia de nós, queridos. E Deus fez isso com Judá. Olha o que Deus fez com este homem. Por quê? Porque Ele se arrependeu. Note que quando Ele foi lá no Egito comprar alimento, que Ele encontrou seu irmão, José, Ele não sabia que era José. José tinha outro nome. Ele estava irreconhecível. E Ele, então, se aprontificou para ficar no lugar do irmão Benjamim, que Ele falou, meu pai não vai aguentar se Ele ficar sem esse filho. Porque Ele já perdeu o outro que Ele tanto amava. E Ele não vai aguentar. Então, José viu arrependimento de verdade, porque havia arrependimento de verdade no coração de Judá. Por isso, Deus agiu de misericórdia. Sabe essa pessoa que você olha e pensa assim, ó, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Não quer me ouvir, tá? Em outros caminhos. Queridos, Deus está agindo. E quando tem arrependimento de verdade nesse coração, o Senhor transforma. O Senhor transforma e ainda dá uma nova chance. Vestes novas. Aleluias. E coloque em lugar de destaque. Até hoje, é citado o nome de Judá, porque Ele é da genealogia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele veio, o Senhor Jesus veio da genealogia de Judá e dos filhos de Tamar, do filho de Tamar. Então, queridos, Deus transforma qualquer situação. Não se desespere com o que está acontecendo com essa pessoa. Ou até mesmo se é você que está passando por isso. Deus vai agir. Deus é maravilhoso. O Senhor não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. E Ele pode mudar qualquer história. E o Senhor irá mudar a sua história. Ou a história dessa pessoa que você está orando, que você está preocupado, preocupada. O Senhor vai fazer o milagre. E vai alegrar o teu coração, porque Deus tem promessa na tua vida. Deus tem promessa na vida dessa pessoa. Aí me andas, nai. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez aí na sua vida e na vida dos seus. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Fique com essa palavra para o teu coração. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Beijos. Fica com Deus.